Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma dica Vai Cair no Enem. Então vamos lá, hoje vamos falar da área total do tetraedro. Vamos lá? Num tetraedro regular, a soma das medidas de todas as arestas vale 36. Então quando somar todas elas, 36. Qual é o valor da área total? Galera, como no tetraedro as arestas são iguais, nós temos 6 arestas, como você pode ver na figura. Então quando você somar todas elas, vai dar 36. Para achar uma, é só pegar 36 e dividir por 6. Quanto da aresta? 6. A área total é a ao quadrado raiz de 3, que é 4 vezes a área de um triângulo eclátero. Aí fica assim, aí você já vai direto, 6 ao quadrado raiz de 3, área total 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Porque a aresta foi 6, matei rapidinho. Choribola? Então inscreva-se aqui na nossa lista VIP, vai cair no Enem e receba conteúdos exclusivos no seu e-mail. Um beijo!